O projeto da linha para frente foi realizado em sua primeira edição, entre os anos de 2015 e 2018. É a relação da comunidade com a arte, dando oportunidade para que todos participem do processo criativo e confecção dos painéis, o chamado multirão de grafite. O projeto está exposto no muro que percorre a linha férrea lá na Vila Natal, porém, em outros locais ele também se faz presente. E a gente está também nas escolas municipais dos bairros, a gente está com projetos como o Arte Luta, que é um projeto de capoeira, o Sou Arte, que é um projeto de karatê. Então, o mais importante mesmo é essa integração da comunidade com o trabalho que a gente está fazendo, um trabalho conjunto. A Isemílio é coordenadora administrativa do projeto e percebeu o quanto os jovens ficam felizes com a oportunidade que a eles são oferecidas. O projeto da linha para frente trouxe muita alegria para a comunidade e a gente teve a oportunidade de estar em sala de aula com os jovens, com os adolescentes e percebeu o quanto eles gostam, se sentem valorizados quando chega esse tipo de oportunidade para eles aprenderem, para eles desenvolverem a criatividade deles e no muro com o grafite é um instrumento de transformação social muito importante. Os desenhos com o grafite são desenhados pelos grafiteiros André Luiz e Marco Twin. Emocionado com o trabalho realizado, ele faz um convite para você. Para mim, exatamente, é uma missão cumprida, né? O retorno da comunidade, quando você termina um desenho, quando eles passam, elogiam, eu acho que é o que está sendo feito, né? A comunicação visual e aí você tem o retorno deles chegarem e se expressarem mesmo agradecendo a coloração que vem recebendo a comunidade. Então, dia 17 estaremos aí na Vila Natal, Vila Esperança, ali pintando com a galera local, galera de Sampa. Vai ser um dia maravilhoso, vem com a gente, vamos colorir, vamos participar.